Voltamos, voltamos. Segura aí, papai. O Fabio quer dar umas palavras aí? Critica o churrasco do máximo. Não, eu quero saber o que os haters de churrasco te falam. Eles falam, mano, seu maldito que eu furava a linguiça, né? O cara me xingava, seu gayzão. Ficou furando a linguiça, o bagulho vai ficar seca, fica tirando o caldo da linguiça. Por que não pode furar a linguiça? Caldo da linguiça? Passa, eu posso furar a linguiça. Mano, que caldo tem dentro da linguiça, mano? Nenhum gay. Se ele furar ali, vai sair caldo. Entendeu? Essa é a crítica dos haters. É, eu vou fazer isso aqui assim, ó. É isso, seus haters, olha. E agora? Só para ver eles sangrando em casa. Ó. Ó, veio ali, ó. E esse ponto aí, como é que você chamaria esse ponto, Massa? Demais, né? Tá meio... O ponto mais perfeito do mundo. O ponto mais perfeito do mundo? Aqui, ó, a gordurinha. Tem que pegar a gordura, ó. Tá amarelada, ó. Como se fosse ouro. Se fosse se pus, né? Se fosse catarro. É, mas tá bonitinho mesmo essa gordurinha? Mano, nós já estamos joaços aqui, ó. Eu tenho uma vaca, eu nem sei, né? O boi tá gritando aqui, porque você tá me dizendo que eu sou igual. É, eu acho que é aparente. O Massa, que a gente vai falar assim, meu, a gente vai fazer a carne ali, vai juntar os bichos todos. Os bichos todos já correram tudo. Eles ficaram pensando assim, mano, nós estamos próximos, não tem como. Não, cara, o Chizê falou pra mim com o Nicolas. O Chizê falou, quando vocês vão embora, eu vou contar os animais. É, eu tava junto lá. Foi tu, né? Ele falou? Falou. Tá, gravado. Mas eu acho que ele falou brincando, mas se fosse ele fazia o mesmo. Porra, mas ó, imagina a gente ter um dia sem matar o bichinho, né? Aí eu falei assim, a gente foi lá, comprou sal e ficou sem carvão. Aí eu falei assim, não, mas tem lenha lá, a não ser que você não quer assar um boi. Aí eu falei assim, olha que eu vou contar. Aí eu falei, se você quiser dar um pra nós, foi brincando, porra. Olha que eu vou contar, hein? Aí eu falei, mas se você quiser dar um boi pra nós, não exato, qualquer bicho que tiver aí. Aí eu falei, eu falei, vamos assar um pavão. Os caras que a gente vê, nós estamos comendo o pavão dele, mano. E aí, o pavão sumiu, né? Tu viu? A gente, a gente, a gente tava lavando uma bolsa. Ah, ele tava, ele tava dando de rolê? Não, ele tava dando de rolê. Ele tava dando rolê. Não pode ser, cara. Mas esse sal aqui é ruim, viu? Por que que o sal é ruim? Ele só rola com uma pedra de craque, olha o tamanho dessa porra. Olha, alguém filme aí. Não, mano. Deixa eu ver, eu tenho que ver, né? Não, mano. Estou chorando, mano. Oh, caraca. O que eu tenho que fazer, tu tem que assar, filmar, né, mano? Oh, merda. Esse é o Fabio Gates. Lil Bill Gates. Lil Bill Gates. Olha, essa carninha, essa é boa, né? Essa carninha tá boa. Só o sal que deixou a dele. Mas ele não tá salgando. É vidro, não é sal isso aqui, mano. É vidro? É vidro. É vidro. Sal o Diana. Tinha que ser. Quem ia ser a Diana, né? É porque a Diana é que arrancou o cabelo lá, a força do cara lá, né? Sansão? É da Lila, porra. É da Lila. Não, mas tudo bem. Mas é Diana, porra. Diana é a... Diana. É a Nele. É a na Presta também, mano. É a princesa Diana, mano. É a Mulher Maravilha, não é a Diana? É, mano. Mulher Maravilha é a Diana, não sabia. Eu nunca vi nada da Mulher Maravilha. O meu nome é Harry's Beauty. Harry's Beauty? Pô, mas é da hora ter uma churrasqueirinha assim, né, mano? Pô, essa daqui é da hora pra casa ou não? Não é uma churrasqueira não. Um tonel. Um baguinho de óleo, de petróleo. Mas o cara fez uma churrasqueira, mano. Agora, a partir de agora, é uma churrasqueira. Eu acho que não. Não é mais um tonel. Harry's Fin, Harry's Langos. Harry's Fin, Harry's Hallibars. Harry's Hallibars. Harry's Hallibars. Harry's Hallibars. Harry's Hallibars. É, é. A gente tá no meio de algum lugar que não faz ideia, comendo picante. É a madrugada aqui. Oi, pior que é isso, meu. O Fabio falou bem assim, cara, te anotou, digo, onde é que a gente tá, mano? A gente não sabe nem que cidade é essa. Mano, não sabe nem. Tá ligado? Não sabe nem que região é essa. Só alugou aqui o lugar e ficou aqui. Mano, até que hoje é muito bizarro. A gente alugou um lugar, a gente alugou um carro. E veio pro meio de nada. É. Pode fazer isso agora. Isso que é em plena pandemia. Não, mas imagina agora se vem uma ordem de zumbi lá atrás correndo. Uns mamelucos. Uns mamelucos vem correndo. Por que que é mamelucos? Aqueles caras lá da Arábia Saudita. Canha boa, hein? Uhum. Boa, né? Boa pra caralho. Não gosto do manteigado. Passei manteiga, galera. Não vi. Tava lá. Tava lá de tratorzinho daqui a pouco, ó. Pescar. Pô, no cima de mim. Amanhã a gente vai até as quatro horas aqui? Meio dia. Meio dia. Se passasse da meio dia, era mais mil e quentos. É foda, né? Porra. Ganha-se dez mil, né? Aí, eu passo sete mil e quentos. Novecentos. Sete mil e quentos. Não tem, né, mano? Muito caro daí, né, mas... Não, mas valeu a pena, mano. Sete mil no fim de semana? Fim de semana não. Fim de semana, nós tínhamos mais uma semana retratada. Que guri, mano. Ontem foi sete setembro. E tu tem a dizer aí, mandar um abraço pra quem? Sete setembro? É. Cara, todas as famílias aí, sei lá, que moram em casa. Moram em qualquer lugar. Se der pra morar, cara, um abraço. Sete de setembro, sabe qual a data que você... Ah, mano, ele falou pra alguém, mas eu tô dando pra sua família, né? Fomos nos Estados Unidos, burro. Sete de setembro, foram nos Estados Unidos. Fomos nos Estados Unidos? Por quê? Quanta história, porra? Foi quando o Jorge Bush morreu. Quem que é Jorge Bush? Daí foi a independência brasileira, né? Não, burro. Ele morreu com tiros. Ficou a marcação dos Estados Unidos com tiros. Qual que é o nome dele? Jorge Bush. Aham. E aí ficou famoso, sete de setembro. Porque ele... Por causa de quem, meu? Jorge Bush. Aí ficou, virou a independência da América. Aí, por isso que dividiu... Na morte dele, ele dividiu todos os Estados Unidos. Porque é... United States of America. Que é Estados Unidos da América. Aí, tipo, Califórnia tem sua própria lei. O Texas tem sua própria lei. A Flórida tem sua própria lei. Tudo porque o Bush morreu. Mas eles não são unidos? Não, mas aí depois que morreu, dividiu. Por causa do Estado, virou por si guerra. Aí virou a guerra lá nos Estados Unidos. Mas não mudaram o nome? Mudou. Estados Unidos of America. É Estados Unidos da América. Mas é Estado separado agora. Não entendi, mano. Se é Estados Unidos da América, por que eles estão separados agora? Porque não é... Porque não é... Mas não é, então, Estados Unidos contra a América? Não. Eles querem pregar uma falsa união para dominar o mundo, entendeu? Ah, isso quer dizer que são unidos, mas quando chegar lá... Na Califórnia é liberado maconha. Em São Francisco, que é a cidade dos gays, capital dos gays. Lá, os gays é mais livre. Agora, se você for no Texas, você não pode fumar. Você não pode dar o briuco. Você não pode ser preto. Você não pode ser preto lá em raciocínio. Não pode ser preto? Não pode lá no Texas, não. No Texas não tem preto? Os que tem já foi embora. Que os caras... Duvido. Agora lá na Califórnia você pode ser preto. Vai pra conta, mano. L.A. Tá ligado? Aqueles lugares... Agora, você vai pro Texas. É... Mississippi lá. Essas porra aí, mano. É... Washington DC ali. É só o brancão doido, mano. Você vai lá pro Texas, tem aqueles brancos que ficam dentro do trailer. Que ficam comendo bosta de cavalo. Você é louco? O que que tu acha disso, Fabio? Não, isso pra falar o certo você tem, mano. Não sabia que lado. No Estados Unidos tem um... White Thresh, que é tipo os brancos, que é considerado os brancos lixo, que os brancos não consideram eles brancos. É tipo... Mano, daquele filme... Sabe daquele moleque magrelão que faz um TikTok? Sei, aham. É long sneak. Aham, tô ligado, tô ligado. Neck, não sei o que. Redneck. Redneck. Esse povo aí, eles consideram lixo. Os brancos não consideram eles brancos. Não, tem... Tem um bagulho que é... Expressão que é... Não sei como é que é isso. White Thresh. É, o negócio é regata branca, não é? É que é, os caras que usam regata branca, moram num celeiro e baixam na mulher. Uma regata branca é bagulho de... Ah, tô ligado. É, os caras que usam regata branca, uma calça jeans, aí com uma A12 assim. Aham, e um chapéuzinho. É tipo um cowboy de lá, né? Não é cowboy, mano. É outra coisa. Não é isso que eu falo, não. White Thresh, né? Os que moram em trailer. Então, aí você tá falando dos caras que moram em ghetto, que é o jeito de trailer, né? É tipo como... Trailer Park Boys. Trailer Park Boys também tem bastante esse bagulho. Mas esses aí é só os... Os brancos. É igual aquele negócio que a gente assiste lá, o Detail Park Boys, que é o de escarar branco lá no Canadá, que moram no trailer na favela de... Aham. De Red Stacker. E Red Sneaker. Red Sneaker. Adicional, 7 de setembro, foi isso aí que eu vou botar aqui. Que foi os Red Sneakers ter matado o George Bush? Não, não, foi o Zednik. Não? Quem matou o George Bush foi... Foi os índios, pra vingar. Foi os índios? É, porque eles... No Brasil? Não, os Estados Unidos eram dos índios, mano. Os Estados Unidos eram dos índios? Que nem aqui no Brasil. O pessoal da Inglaterra invade os Estados Unidos, matou os índios, roubaram as terras, tudo. Tá ligado? Tem que saber estudar um pouco. E aí, o que aconteceu? Os caras foram, migrou para os Estados Unidos, mataram os índios, levaram os pretos de escravo. Deixa eu cortar pra ter com medo de vida de escravo. Caiu, ficou corto. Ô, mano, não tem uma faca pior, não? Não tem uma faca pior, não? Porra! Caralho! Tá gostoso? O Renaldinho me sobrou uma beirota, a jega nem tinha nessa. Ô, mano. Você vai pegar uma fiazura. Pô, traz um suco. Não, mano, não vou. Você vai pegar uma fiazura de fácil. Porra! Traz um suco, por favor. É, mano. Porra! Ô, o suco. Ô, tinha que tirar as que tem agora. Não, vou tirar aqui dois segundos. Ela tá boa, sim. Meu, ela tá ótima, Tim. Pera aí, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Olha o caldo. Olha o caldo, mano. Espero que esse mês aí... Olha o caldo que o Heiter fala. Isso aqui, ó. Olha o caldo, ó. Meu, que caldo é esse? Ó, eu tiro todo o caldo, Heiter. Ó, pode me xingar. Ó, pode me xingar, Heiter. Eu tiro o caldo, ó. Me esbagar essa linguiça toda, ó. Ó. Que bicho, mano. Tamo junto, rapaziada. Espero que esse mês eu ganhe 400 milhões de dólares no YouTube com esses vídeos. 400 mil vídeos que eu gravei, que vai dar mil views cada um. Mas tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.